Alô você, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Ariomar. Canal de Física, não? Ó, essa aqui é a aula 3, tá? Aula número 3 da nossa playlist, na última aula dessa playlist, de Gases, Diagrama de Fase e Isotermas de Angels. Beleza? Espero que você goste, espero que você aprenda bastante coisa e espero que você aperte o botãozinho de like aí, tá? Se inscreve no canal também, importante, compartilha os amigos, vai dar tudo certo. Bora pra aula? Vem, que você vai aprender bastante. Bora comigo, vem, vem! Salve, 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 salve meu povo! Estamos aqui na aula de número 3, hein? Diagrama de Fases. Bom, se eu vou falar de diagrama de fases, é importante falar sobre gráfico, né? Então, vou trazer um gráficozinho aqui. Olha só, esse gráfico, desculpa, é fácil ver que é pressão por temperatura. Então, eu vou passar umas linhas aqui, onde teremos condições de analisar a pressão e temperatura, a fase exatamente do material. Se ele está no estado sólido, hum, sólido, líquido, é isso aí, e finalmente o vapor. Ó, campeão! Observe que eu não falei gasoso, hein? Eu falei vapor. Você vai entender já já por quê. Então, se eu tenho uma mudança de fase do sólido para o líquido, eu tenho essa curva chamada curva de fusão. Se ocorre do líquido para o sólido, o nome dessa curva se chamará solidificação. Perfeito! Se eu tenho estado líquido para o vapor, eu vou ter essa curva de vaporização. Se ocorre vapor para o líquido, teremos condensação. Muito bem! E se ocorre o inverso do vapor para o sólido, teremos a resublimação. Beleza, pessoal? Show de bola! Bom, agora, vamos usar um pouquinho lá na frente. E vamos observar que a junção dessas três faces, sólido, líquido e vapor, existe um ponto que vamos chamar de ponto triplo. Tudo bem? Vou tirar a coazinha aqui que você já aprendeu tudo mais, onde fica o sólido, líquido e o vapor. Pronto! Coloca a sua letra S, L e V. Agora, veja bem, eu vou colocar uma pressão, um ponto qualquer, no sólido, com pressão e temperatura inicial. Então, vou estar nesse ponto. Se eu fizer uma transformação isobárica, lembra o que é isobárica? Exatamente, isobárica é aquela que não muda a pressão. Então, vamos modificar o estado com pressão constante, aumentando apenas a temperatura. Então, você consegue ver que passa do sólido para o líquido e do líquido para o vapor. Perfeito? Muito bom! Agora, existem camaradas que passam do sólido para o vapor? Sim! Quer ver um exemplo? O tal do gelo seco. Observe aqui, ó. Não tem líquido. Não tem líquido. Sólido, vapor. Não foi? Ocorre como? Observe. Se eu coloco aqui no ponto tríplico, eu vou ter uma pressão de 5 ATMs e, consequentemente, uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius. Agora, a 1 ATM, 1 ATM, 1 atmosfera, eu vou ter uma temperatura de menos 78. Se ocorrer aqui uma transformação isolárica, sem mudança de pressão, eu vou ter, consequentemente, esta situação. Observe, cara. Em momento algum, passamos do estado sólido para líquido. Foi exatamente do sólido para o vapor. Sublimação. Então, mais um exemplozinho aqui, ó. Não existe líquido. Beleza? Vamos para frente. Então, você lembra que eu falei vapor, né? Falei gasoso, né? Agora, vamos entender qual é a diferença, diferença entre vapor e gás. O estado do vapor está nessa posição. Observe que eu tenho um pontinho aqui, ó. Aqui, meu compro, brother. Isso. Onde? Há uma temperatura inicial com uma certa pressão. Se eu aumento, aumento a pressão, este camarada, ele não vai mudar a sua temperatura. Então, é isotérmica. Se ela é isotérmica, passou do vapor para o líquido, do líquido para o sólido. Mas, ele ainda é um mesmo material. Agora, se eu estou nesse ponto aqui, que é o chamado ponto crítico. Temperatura crítica. Temperatura crítica. Se você aumentar a pressão, ele vai para o líquido. Diminuindo a pressão, ele vai para o vapor. Certo? Perfeito. Agora, se eu estou a essa temperatura, teta 2, e aumento a pressão, vou até o infinito. Ele mudou de estado, pessoal? Não. Não mudou de estado. E é justamente nesse espaço que existe o gás. Então, aqui, é o estado gasoso. Hum, é o gás. E aí, cara, existem substâncias que não obedecem muito bem esta tela. É justamente esse gráfico aqui. Sólido, líquido, vapor. Observe o seguinte. Eu vou modificar as linhas no próximo gráfico. Você verificou que modificou? Modificou, não modificou? O sólido ficou mais próximo, aqui abaixo da temperatura. E isso vale para esses elementos aqui. Água, ferro, bismuto, acho que é chumbo. Água e prata. Olha só. Vamos usar a água como exemplo? Porque a água é muito mais fácil de encontrar, né? Água. Se ela está no ponto triplo, ele tem que estar a uma pressão de 0,006 Atenes e uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Então, o que eu posso ter nessa situação? Eu posso ter uma pista de gelo. Pista de gelo. Pista de gelo, você já lembrou de patins. Então, olha só. Existe já uma pressão a esta região? Sim. Uma pressão atmosférica sobre essa pista de gelo. Beleza. O que ocorre, cara, quando eu aumento a pressão? Se eu aumentar a pressão, ele vai modificar o seu estado. Então, observe aqui. Estou nesse ponto. Certo? A pressão atmosférica. Ambiente. Estado sólido. Perfeito. Vem aqui um patins, não vem? Olha só. Esse patins, ele vai pressionar, então vai ter a força de esmagamento, que a gente chama de normal, sobre esse piso. Se eu tenho a força normal, eu tenho como calcular a pressão, porque a pressão é a normal dividido sobre a área. Quanto maior a área de contato, menor a pressão. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. Certo? Bom, nessas condições, esse tem o peso do patinador, e ele vai diminuir a área, porque a lâmina é muito fina, é uma lâmina muito fina, e vai cortar o gelo. Consequentemente, está aumentando a pressão. Então, observe. Aumentou a pressão instantaneamente. A lâmina aumentou a pressão instantaneamente sobre o gelo. Consequentemente, esse gelo ficou líquido. Líquido. Então, aqui eu tenho um raso de líquido. Só que, no momento que ele deixa de passar, ele já passou no ambiente. A pressão vai voltar à pressão atmosférica. Significa, então, que a pressão vai, naquele ambiente, vai diminuir. Diminuindo essa pressão, nós vamos ter o retorno da posição, e ele se torna gelo rapidamente. Certo? Então, observe esse gif aqui, quando a patinadora corta o gelo, ela corta, nesse momento aqui, Agora, está cortando o gelo, fazendo o líquido, mas, instantaneamente, ele volta à função de gelo. Pô, muito legal, né, pessoal? Agora, vamos brincar com um tal de isoterma de Andrews. Esse cara fez uma análise fantástica. Veja bem, olha, Thomas Andrews, 1813 a 1885, um físico químico irlandês, que ele estudou a temperatura crítica do gás. E ele diz o seguinte, ele demonstrou a existência de uma temperatura crítica, característica de cada espécie de matéria. Hum, da qual é impossível fazê-la mudar de estado gasoso para o estado líquido, apenas por aumento da pressão exercida sobre ela. Nessa situação, a única forma de promover a mudança de estado é diminuir a temperatura. Cara, olha isso. Então, vamos tentar fazer uma analogia aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu tenho aqui, ó, o de set, ó. Eu tenho um gráfico de pressão por volume. Tenho um êmbolo, esse aqui é um êmbolo, onde eu vou colocar um gás aqui, CO2. E nesse momento que o êmbolo está na posição natural, ele está com a temperatura interna de 10 graus Celsius. Beleza? Então, está aqui, ó. 10 graus Celsius. Eu tenho estado, vapor líquido sólido, lembra disso? Então, 10 graus Celsius, pressão inicial. O que eu vou fazer? Eu vou verificar que, nesse momento, é o vapor seco. Ele está no estado vapor. Vou pressionar o êmbolo. Vamos lá, me ajuda aí, ó. Pressionando o êmbolo, consequentemente, a pressão está aumentando. Chegamos a esse ponto aqui. Ou seja... Vamos lá. Chegou no ponto de vapor saturante. Se ele está no vapor saturante, ele chegou a esta linha, que é a pressão máxima que ele suporta para que, para que a, mantenha-se no estado de vapor. Se você aumentar um pouquinho mais a pressão, o que vai acontecer? Pressão máxima do vapor aumentou mais, ele vai se transformar em líquido. Líquido. Ou seja, esse CO2 aumentou aqui a pressão ao ponto de se transformar em líquido. Pressão até o fim. Aqui, ó. Chegou a esse estado, nessa pressão, o líquido. Beleza? Então, acompanha aqui e observe que tem possibilidade de se aumentar muito, muito a pressão e transformar em sólido também? Assim. Agora, o que eu quero te mostrar é outra coisa. Vem comigo, ó. Vamos voltar, vou continuar com esse gráfico. E eu estava aqui a 10 graus Celsius, aumentei a pressão, saturou, transformou nesse ponto de pressão máxima aqui, para ele ainda estar na posição de vapor. E aqui ele virou líquido. Se ele estiver a 15 graus, pressão, 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 pressão máxima, em seguida, ele vai saturar para o líquido. Pressão máxima, saturou para o líquido. Observe que está modificando um pouquinho essas posições. Agora, vamos para 31 graus Celsius. Beleza? Cheguei aqui, que é o ponto crítico. Ponto crítico. Ponto crítico. Qualquer coisa acima do ponto crítico, já se transforma em líquido. Então, para qualquer valor acima de 31 graus Celsius, ele já vai estar na função líquida. Então, eu vou ter aqui uma curva de saturação. Observe que tem uma curva aqui. Fica mais fácil você ver, ó. Temos essa curva, onde, nesta curva, eu tenho a curva de saturação. E aqui, eu chamo de vapor saturante. Temperatura crítica. Curva de saturação. Vapor seco. Certo? E aqui, é gás. Aqui é o gás. Ou seja, aqui, ainda estava no vapor. Mas não era gás. Gás é a partir daqui. E o que tem aqui? Prezado aluno. Exatamente, é o nome. Líquido. Líquido. Tudo bem? Espero de coração que você tenha gostado da aula. Que você tenha aprendido bastante. Então, ajuda o professor. Deixe seu like. compartilhe seus amigos. E vamos que vamos. Porque mais para frente, vai ter outras aulas fantásticas. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Não vai voltar agora Não vai voltar agora